Fala rapaziada, aqui é o Thiago velho e galera Hoje quero mostrar pra vocês o que eu comprei pra colocar na Toyota Bandeirante Como todo mundo sabe, no próximo final de semana a gente vai fazer o resenha off-road noturno Vai ser o nosso evento aí mensal à noite, a gente vai fazer com acampamento Tu vai acampar aí? Se quiser eu deixo a Toyota ligada e fica quentinho o capô né? E eu pedi um negocinho pra ela galera, isso, amassa o capô boi E eu pedi um negocinho pra ela, como vai ser a noite, precisa de muita iluminação E essa luz da Toyota aí não ilumina quase nada galera, então se liga no que eu pedi aqui Vou abrir aí com vocês e vocês já vão ver o que nós vamos instalar nessa Toyota Na verdade vocês já viram o título do vídeo né galera, o que que é? Mas eu nem abri o pacote ainda, se liga É pra ser igualzinha da minha gaiola Aquela da gaiola grandona ali? É, aquela da frente lá sabe? Quer dizer, é pra ser, eu não sei se aquela lá não é maior Eu também acho Parece né? Uhum Tá, essa daqui é 54 cm aquela lá, não sei não se não é 60 cm Vamos comparar lá pra ver Parafuso Suporte Suporte É, mas é diferente daquela minha lá Bem diferente Aquela lá o suporte não veio assim de alumínio, ele veio um suportezinho de ferro Nossa, essa aqui é topo cara Nova ainda né, pretinha Zero bala Olha aí galera Se liga na barrona de LED que eu comprei pra botar na Toyota Vamos ver se é igual aquela lá Eu acho que é do mesmo tamanho então Acho que é igual né É É igualzinha Olha ali É? Igual Nossa, uma medida Só que a única coisa que parece que aquela minha ali é mais alta Não sei né, mas eu acho que é igual É pra ser igual galera E agora eu só vou ver onde é que eu vou fixar ela Você vai já fixar O bom era no teto né Mas no teto eu não queria E aqui eu não quero Porque logo eu quero botar guincho nessa Toyota Nós vamos botar um guinchinho elétrico nela Coloca aqui ó Aqui Olha Meu, fica perfeito cara Eu acho que é aqui né Menino escrito Olha aí Se ela fosse um pouquinho menor né E meio regular Dá pra entrar com ela aqui ó Tem que ver se vai abrir com a porra Mas aqui Melhor ela bota Vamos ver o suporte Se não é muito alto pra colocar ali né Não né Se ela vai Não, acho que não Ela vai assim ó Bom, não sei Olha aqui Ó aqui não posso fixar tá Na grade aqui ó Vai dar certinho cara Olha menino escrito Eu acho que tu achasse o lugar perfeito tá Né, se ela fosse um pouquinho mais pequena Ela encaixava aqui ó Uhum Aí ia ficar certinho Ó, tem opção Né, opções Aqui Que eu acho que É o melhor né Dá de botar aqui Só que aqui vai ficar escondido Depois se botar alguém A gente vai esconder E também se acender ela Vai ficar com a sombra Do parana Mas aí o capu vai tampar A iluminação né Ou no teto Ou aqui Ou pra baixo ali Pra baixo Aqui é É Que se colocar lá em cima Só que aí o problema é um fio né Pra puxar até lá entendeu Vou ter que puxar um fiozão Vai ficar aparecendo Eu acho que aqui onde tu falou É o melhor menino Sim, porque daí já puxou direto pra bateria É Daí da bateria Só puxa o botão lá pra dentro Isso Eu vou botar com um botãozinho lá dentro Só que Tem Mais um porenzinho aqui Menos que Pega aí Eu quero colocar essa Ih, eu tenho mais dois pra colocar Só cuida pra não derrubar ela Que se ela cair já era Tá O suporte ela vai ficar mais alta O suporte ela vai ficar mais ou menos É Nessa altura aí Não, mas tá bom Ó, praticamente esquerda Porque daí eu consegui inclinar ela E o capu vai abrir Ó, ela vai ficar Essa parte de baixo dela aqui Vai ficar aqui nessa parte Uhum Que aqui é fácil Só fazer dois furinhos Parafusar nessa grade de ferro aqui mesmo Certinho Pô, vai ficar da hora E tem isso aqui, galera Que eu também acho que eu vou colocar Tem mais Esse daqui Que tava na minha gaiola Ah, esse aqui Eu acho que eu vou botar todos esses Ah, sabe onde dá Na verdade esse daqui Eu vou botar na gaiola depois Vou deixar o LED Dá pra colocar por aqui, ó É, só que aqui, menino escrito O problema é quando vai passar no mato Ele vai detonar tudo, né Eu vou aqui? É, teria que ser aqui então Porque ele dobra o suporte aqui, ó Não, aqui menino escrito Ele dobra, ó Tá vendo, ó Ele vira pra trás Então dava de fazer aqui, ó Ou mais aqui em cima Furar aqui, né Ou aqui Vou botar ele embutidinho aqui, ó Olha só Aí sim, né Nossa, aí sim, galera Vai ficar a iluminação É, mais a barra de LED em cima Nossa, vai ficar da hora Vou deixar a apoiada aqui só pra ter uma moçã Vai cair o outro Não, mas tá bom Já dá de entender aí Mil milhão Aê Consegui Mas é isso aí, galera Vai ser assim Então Vamos instalar a barra de LED aqui em cima Ela vai aqui Ou sabe o que vai fazer também? E o outro vai ali Não, o LED é aqui, ó Onde tu achasse aqui é o melhor, tá? Não, mas eu não tô dizendo o LED Não, esse daí é aqui, ó Aí eu viro o suporte E a gente bota aqui, ó E aqui fica fácil, ó Pra botar a porquinha Por trás Mas vai ficar bom Então vamos lá, galera Vamos começar essa instalação aí Barra no lugar Eu me inscrito instalamos Se lê como é que ficou, galera Olha de longe Eu não parafusei Porque não tinha acesso Mas botei um rebite de 6mm E como ele tem uma borracha aqui embaixo Eu acho que ele vai trabalhar E não vai cortar o rebite Vamos ver Pode acontecer de tornar o rebite, né? Mas só andando pra saber Agora vê se não vai ficar pegando o capô, né? Não, pela nossa... Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Pela nossa medida não, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, certinho, cara Nunca mais Ai O que? O que? Tranquei o dedo embaixo do capô Ui Isso dói Ai, que amação, cara Bem nesse Não posso mostrar qual é o dedo Mas foi nesse aqui, ó Olha aí Eu sei qual é Ai, que dor Mas ficou da hora, galera Melhor posição que tu escolher, hein Agora é só passar a fiação e acender pra ver se vai ir Olha aqui, ó E o bom, sabe o que? Não apetou a entrada de ar aqui do radiador É Porque o suporte é bem alto, né? Aí aqui, ó Tem a entrada de ar aqui ainda Eu falei que ia ficar certinho, ó Bota a mão aqui embaixo Fica certinho na linha É, não vai atrapalhar a entrada de ar do capô Pô, ficou da hora aí, minha inscrição Gostei Viu? Só queria colocar lá em cima, lá É, não Ali mesmo E iluminar, nada Aí ficou da hora Mas É só Isso é só o começo do trabalho, né? Depois tem toda a instalação elétrica E agora tem que instalar o outro também É, agora já vão ver o outro Pra depois eu faço a instalação tudo uma vez só, né? Então vamos ver onde nós vamos fixar o outro, galera E assim que a gente colocar A gente mostra como é que tá ficando Tá saindo, rapaziada A instalação já tá feita aqui dentro Botei um botãozinho aqui, ó Um tic-taczinho Liga e desliga O fio eu passei por aqui Junto com esse cabo aqui Que eu acho que é do acelerador, não sei Passa por ali e vai pra bateria Agora da bateria Aí tem que vir pro LED Eu só vou ter que fazer um esquema aqui, galera De aterramento Eu não sei se o aterramento eu faço na bateria Ou se eu faço direto na lata Eu vou ver ainda Os dois funcionam Na gaiola eu fiz direto na lata E dá no mesmo Mas eu vou ver aqui como é que eu vou fazer E vamos terminar E hoje testar ainda, né? Menos que tá agora no escuro Fechou, rapaziada Trabalho finalizado A única coisa é que eu não instalei Os dois faróis de milha, galera Eu tava pensando aqui Eu vou querer instalar eles na minha gaiola Vou botar aqui, ó Bem aqui na frente, ó Um em cada lado E não tem necessidade na Toyota Porque ela já tem dois faróis Com luz alta E aqui só tem a barra de LED Então, mas vale instalar aqui, né? Porque vai que eu quero andar um dia de noite Mas a instalação ficou o seguinte Fiozinho entra aqui, ó Se liga, rapaziada Passa por aqui Botei por dentro Esse defletor do radiador aqui Veio pra cá Passa ali por baixo Aqui liguei o negativo Aqui liguei o positivo 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 Vai lá no botão Na verdade aqui vai dois, galera Vocês podem ver que vai Os dois fios vão lá pra dentro do botão E saem um na bateria E um vai direto pra barra de LED Então puxou o botão lá dentro Aciona O positivo e liga o LED E o negativo tá ligado aqui Ah, não tem como explicar Mas eu liguei positivo e negativo Agora, menino inscrito Deixa eu fechar o capu Pra gente fazer o teste Fecha a libra essa Devagarinho, baixa ele Não, mas pega do lado aí, ó Ele vem Pô, tá doido, rapaz Deixa cair esse Vai trancar o dedo Aí Não, aquele Ali, ó Tá vendo, ó Dá uma empurradinha aqui Aqui, ó Aí Fechou Beleza É isso aí Olha só como ficou bonito, cara Embutidinho E não tá parando nada A visão lá, né Não Pô, parece que foi feito de fábrica, né, cara Eu que tive a ideia, Bray De botar ali Aham, bem tu, ó Não, pior que foi o cabeça de caixa d'água mesmo O forte e leve Agora chegou a hora da verdade Fogo na bomba Ah, meu, cara Cega, menino inscrito Apaga aí Meu Deus, fiquei cego Ô, fiquei cego, tá Bom, galera A GoPro acabou a bateria Não é cabeçudo Meu Deus Olha como um flash Refere na tua cabeça, cara É uma cabeçona, né, cara Tá isedo, doido Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou aqui dentro Usei esse botãozinho aqui, galera Fixei ele aqui Pra não precisar furar o painel Fiz uma chapinha Botei aqui, ó Então puxou ele aqui Liga a barra de LED Mas vamos ligar primeiro A Toyota, né Pra Carregar bem a bateria E agora vamos fazer o teste Ali na frente, né, menino inscrito É Vou encostar ela ali, galera E vamos ver como é que fica Meu Ah, ela tá no olho Perfeita Tá Vou recular agora Mas ela fica assim mesmo Ó, não precisa mais nem usar o farol Menino inscrito Tá vendo? Olha lá Ilumina bem mais com o farol Nossa, ficou Ô, vai ali na frente Olha pra ela Cega, né Depois tu fecha o olho E fica enxergando aquilo ali, né Agora fecha o olho Vê se não vai ficar enxergando A barra de LED Vai mais pra trás um pouquinho Vai mais pra trás um pouquinho Tá, agora olha só Vou fazer um teste aqui É, vamos testar a luz dela Luz baixa, luz alta E depois o LED Pra ver o que vai iluminar mais Tudo escuro Luz baixa Luz alta Ainda vai ligar a luz alta A clareia aberta Bem mais Não, olha aqui no celular Liga o LED Vamos chegar vocês Ai, desculpa Eu acho que o ângulo é esse aí, né Ah, né Com a areia daqui de baixo E tá lá na frente É porque a ponta dele É lá na frente É lá perto do quadro É lá onde tá o tráculo Aham O ângulo Ah, o relógio é um pouco Ó, ele tá indo lá na reta Assim, ó Vamos lá Meu, olha que loucura Rápido Vai ser na câmera aqui Do celular Tudo amarelo, né Ai, Kitty Na câmera fica O LED fica amarelo É, mas ele é bem azul, né Bem branco Aham, é bem branco Ai, não dá pra ficar na frente, cara Bom, galera Então esse foi o vídeo de hoje Instalando uma barra de LED Aí na Bandeirantes Já vamos estrear No resenha noturno Vai ser da hora Vocês também vão, né Comparecer Gurizada E eles deram uma ideia, galera Eles vão subir com as bikes Deixar lá em cima a tarde Porque eles tem que vir embora, né Eles não vão dormir lá Então eles descem de bike, né E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de deixar o like Esse vídeo vai ficando por aqui E nada, valeu Tchau 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 E aí